Bom, eu também vou acelerando, vou indo nessa, muito obrigado pela companhia, só lembrando hein, amanhã tem o primeiro jogo da final do campeonato goiano, não vai esquecer Atlético e Goiás, às quatro da tarde aqui na tela da TV Anguera, um grande abraço, tchau, bom fim de semana pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri